Ele buscou ou exigiu de nós uma reflexão maior porque a gente é de uma filosofia onde o pensamento domina. Nós, desde criança, nós fomos treinados na escola para ser o número um, para ser o primeiro, para ganhar. Antigamente fazia um teste muito mais de QI para ver a inteligência da pessoa, a capacidade de discernir. Com o passar do tempo, o pessoal que trabalha com as relações humanas começou a perceber que não só o QI é importante, mas também o emocional da pessoa. Então começou a avaliar o QI, que é a quantidade que a pessoa é capaz de se relacionar emocionalmente. Tem até um trabalho muito interessante de uma professora nos Estados Unidos onde ela pediu para os alunos que esperassem. Ela ofereceu dois sorvetes. O primeiro ela ia deixar lá na carteira de cada aluno e voltaria daí um tempo, meia hora. Quem ainda não tivesse tomado aquele sorvete, ganharia um segundo. Lá a tradução é um marshmallow, não é um sorvete, é um doce. Então ela daria um segundo doce para aquele que não tivesse comido ainda. E assim ela fez. Alguns comeram rapidamente, outros esperaram. E aí ela avaliou a quantidade de inteligência e a emoção dessas pessoas seguindo esses alunos durante 20 anos. E observou que aqueles alunos que tinham mais controle, capazes de esperar para ganhar o segundo doce, que eles estavam muito melhor organizados na vida do que aqueles muito inteligentes e que não davam conta de esperar. E aí começou esse estudo. É uma das bases que mostra que a nossa capacidade de controlar as nossas emoções é tão importante quanto a nossa capacidade de discernimento cognitiva. Então a inteligência, o pensamento tem um valor. E a emoção tem outro valor. E ainda hoje as empresas trabalham com a outra possibilidade, que é avaliar se a pessoa é capaz, além de ser inteligente, de ter um equilíbrio emocional, se essa pessoa também é capaz de interagir com o grupo. Porque às vezes a pessoa tem muita inteligência, tem uma emoção boa, bem controlada, mas interage muito mal com o grupo. E aí acaba que ela não consegue desenvolver um trabalho em equipe do jeito que é necessário. Então nós somos muito treinados para sermos inteligentes. Agora já somos também, recebemos algum treinamento para ter um pouco mais de equilíbrio emocional. E sabemos da importância de a gente saber relacionar com o público, com as pessoas, no local que a gente vai. O Paulo, o apóstolo Paulo, tem uma passagem no Evangelho onde ele fala o seguinte. O bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. Naquele tempo de Jesus, uma pessoa da inteligência do apóstolo Paulo já vivia brigando com o instinto interno, com o homem velho que mora dentro de cada um de nós. Por quê? Porque é muito difícil colocar o pensamento para dominar alguma coisa quando a emoção está ao contrário daquilo. Às vezes a pessoa ama o trabalho que ela faz, mas o pensamento está dizendo sai daí, você ganha pouco, isso aqui não está legal e tal. E ela fica no conflito. Às vezes é o contrário. Ela passou num concurso, ganha muito bem, está tudo certo do ponto de vista intelectual, e por dentro a pessoa não está bem, está triste. Pensando, nossa, que dia que eu vou sair daqui? Mal entra no cargo, já está pensando que dia que eu vou aposentar. porque não gosta, não quer, está buscando apenas com o pensamento um jeito de viver uma vida estável do ponto de vista material. Então, o nosso pensamento, sim, é uma força, mas não é a única força. É uma força que precisa andar em conexão com as outras forças que nós temos. Quando a gente pega no livro Consolador, o Emmanuel fala o seguinte, existem duas asas que vai levar o homem no processo evolutivo. A inteligência e o amor. Ou seja, nós precisamos desenvolver essas duas asas para encontrar o equilíbrio necessário para que a gente possa realmente voar. E aí começa o nosso desafio. Por quê? Porque cada um de nós já é diferente. Nós poderíamos pensar nas pessoas, separando, assim, pela maneira de pensar, tem aquelas pessoas que parece que ainda não entrou na vida. Todo mundo conhece alguém, convive com alguém, tem alguém, assim, na família. Aquela pessoa que ela chega, ela é desligada, ela perde o horário, ela não tem nada, elas não se sentem desse mundo. Então, elas sofrem um pouco e faz muita gente sofrer porque ela é desligada de tudo. Qual que é o pensamento dessa pessoa? O mundo é hostil. Isso aqui não presta. As pessoas não são confiáveis. Então, para ela, a vida é mais ou menos assim. E como é que funciona o pensamento positivo dessa pessoa? Ela tem muita facilidade com as coisas espirituais. Ela tem conexões, ela serve para a arte, nada daquilo que a gente tem horário, que a gente marca, que a gente exige, um trabalho no banco, essa coisa é dificílima, é super sofrido para alguém assim. Então, a qualidade dessa pessoa, a capacidade de se conectar com a natureza, a capacidade de estar em ligação com o plano espiritual, na sua religião, na sua percepção, geralmente são bons médiums. Por quê? Porque não está aqui no corpo, está lá, naquele local exterior ao corpo. Então, o pensamento básico dessa pessoa é eu não sou daqui, eu estou aqui e está doida para voltar para o mundo espiritual. Tem um segundo tipo de estrutura que nós poderíamos pensar assim, aquela pessoa que chega no mundo, reconhece que está no mundo, mas ela pensa assim, o mundo me deve. Ela acha que o pai e a mãe têm que fazer tudo para ela, são crianças de 40, 50 anos de idade, que ainda estão em casa, pedindo tudo e querendo tudo e não conseguem se movimentar além daquilo. É uma pessoa subcarregada, com baixa carga de energia. Qual é o pensamento dessa pessoa? Básico. O mundo me deve. Ela funciona assim. Qual é a parte mais bacana dessa pessoa com esse tipo de pensamento? Geralmente é extremamente amorosa. É pessoa que sabe ouvir o outro, que sabe se conectar, sentir, mas tem muita dificuldade de ir para a vida. Pessoas assim, às vezes, elas são um pouquinho mais emburradinhas. Entendeu? Ela está pedindo alguma coisa, porque ela pede demais, pede, pede eternamente. Alguma hora alguém vai falar, não dou, vai lá e faz você. Aí ela emburra. Fica triste, magoada. Ai, meu Deus, ninguém me ama. O pensamento é por aí, porque se me amasse, faria para mim. E começa a andar nessa lamentação. E chega um momento que se ela ganhar, ela fala, agora também não quero. Agora não quero mais. Tipo assim, você não me deu, você não me amou. Então, para mim, não serve. Eu não quero. E emburra e não quer mesmo. A criança não tem disso. Vocês já viram? Uma criança, se ela está chorando por causa de um pirulito, na hora que você entrega, ela começa a rir imediatamente. Às vezes, ela está sorrindo com as lágrimas nos olhos. Mas a gente, quando vem de uma estrutura de pensamento assim, a gente se torna adulto complicado. Por quê? Porque a gente não aceita mesmo. E devolve, e não quer mais, e pronto. Então, são pessoas com a capacidade muito boa de amar, de estar com o outro, mas materialmente, ela espera ser carregada até o último dia da vida dela. Então, essa é uma estrutura de pensamento. Por que nós estamos falando isso? Porque, às vezes, a gente pensa na força do pensamento de uma forma ingênua. A gente acha que a gente vai pôr na cabeça que vai fazer alguma coisa e faz. mas não funciona desse jeito. Às vezes, dependendo da estrutura dessa pessoa, ela até faz. Mas, dependendo, ela não consegue mesmo e vai ficando cada dia mais frustrada. Acontece que pensar requer muita energia. E a pessoa que pensa, pensa, pensa e não faz, chega uma hora que ela se deprime, a vida fica sem graça, não tem valor. Ela gasta uma energia que é física. Então, se você vai visitar uma pessoa que está com depressão, não adianta você falar, levanta, reage. Isso não funciona para quem está com depressão, porque não é na cabeça, é o corpo que já não tem energia. Então, essa pessoa precisa de recuperar alguma energia física para saber o que ela vai fazer com o pensamento. Então, precisamos estar atentos a esses detalhes. Aí, teríamos também uma outra estrutura, de funcionamento mental, emocional, de corpo físico, que é aquela pessoa que vai para o mundo. Ela vai, ela pega, tudo que você pedir para essa pessoa fazer, ela faz. Ela é sempre muito ocupada, mas se você pedir, ela faz mais alguma coisa. Ela é exatamente o contrário daquela que é subcarregada. Essa é sobrecarregada. Então, ela carrega o mundo nas costas. literalmente, se a gente for fazer uma leitura do corpo físico dessa pessoa, ela tem as costas pesadas, arqueadas, porque ela carrega tudo e todos. Qual que é o pensamento dessa pessoa? Eu sou uma pessoa que adoro ajudar, eu ajudo todo mundo, ninguém vê o que eu sofro. Mas ela pega por si só tudo aquilo que trouxer. Aí, imagina, encontra uma pessoa subcarregada que acha que o mundo deve para ela. Com a outra que acha que tem que carregar o mundo, complica, não complica? Vai ficar um explorando o outro infinitamente. E todo mundo fala, mas não é possível, como é que você ainda faz isso? Como é que você... E a pessoa está ali insistindo, porque o pensamento dela é que ela não tem o direito de tirar as pessoas das costas. Ela precisa realmente carregar, porque todo mundo é tão carente, tão necessitado, e ela tem tanta força e ela vai justificando, mas é uma pessoa que lamenta muito sempre. Então, a qualidade qual que é? Ela consegue ajudar demais. Qual que é o pensamento que complica para essa pessoa? Ela só percebe que ela tem que parar na hora que ela está morrendo. Ela perde o equilíbrio, que é o ponto onde a gente é positivo e operante na vida, e aí essa pessoa perde esse lugar por carregar demais. Às vezes, ela resolve a vida da família, faz tudo que precisa para os outros e fica doente e não tem um real para ir ao médico. Então, nós precisamos pensar num jeito de levar a vida onde a gente possa entender o pensamento de Jesus lá de amar ao próximo como a si mesmo. nesse pensamento não tem que carregar ninguém, tem que ajudar e não tem que esperar que o mundo nos carregue, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem uma outra estrutura ainda que é daquela pessoa que ela se sente assim, a mais poderosa do mundo. O desejo dessa pessoa é ser poderosa. Então, geralmente, ela não faz muita coisa, ela lidera, ela manda, ela é capaz de organizar as coisas organizando a equipe, sempre mandando. Esse tipo de estrutura mental pensa assim, eu sou a pessoa muito importante. A gente vê isso muito onde, gente? Na política. O político é aquela pessoa que tem esse perfil, que é capaz de organizar as coisas e que quando está improdutivo, passa do limite da organização para o autoritarismo. Então, geralmente, a pessoa que tem esse pensamento como núcleo, o que que ela faz? Ela manda demais e as pessoas afastam, porque normalmente todos temos dificuldade com gente muito autoritária, as pessoas afastam, mas ao mesmo tempo as pessoas são dependentes. Por quê? Porque ela tem coragem de ir lá na frente e falar. Então, se você pegar uma pessoa que tem um padrão mais de o mundo me deve, pode ser inteligente o tanto que for. Se você falar vai ali e faz isso, não, não vou não. Se você for, eu vou junto. Então, é um excelente ajudante, mas não é uma pessoa que assume responsabilidade. Então, esse perfil assume a responsabilidade, tem coragem, vai para frente. e onde que essa pessoa fica improdutiva? Nesse momento em que ela acha que ela tem que ser a mais poderosa. Geralmente, esse tipo de pessoa não está tão preocupada com dinheiro, está preocupada com poder, em ser o primeiro líder, o mais importante, e aí investe tudo o que pode para conseguir ficar nesse lugar. E, por fim, tem um outro pensamento muito interessante, um jeito de funcionar, é daquela pessoa que ela é mais equilibrada nesse sentido. Ela vai para a vida, ela é capaz de sentir o outro, ela é capaz de liderar de alguma forma, ela é capaz de se organizar. Então, essa pessoa tem uma estrutura que a gente chama mais ou menos de rígida. E nessa rigidez, qual que é a dificuldade dessa pessoa? Mudança. Ela não gosta de mudança, ela organizou o carro, a casa, tem um lugar para cada coisa e se alguém tirar, confusão. Então, nesse tipo de pensamento, nós vamos encontrar, nesses tipos de estrutura, nós vamos nos encontrar, nós vamos saber mais ou menos como que nós somos e o que que nós precisamos fazer para encontrar o equilíbrio material e espiritual. O amor e a sabedoria. O André Luiz está lá no livro Nosso Lar, tem muitos exemplos interessantes. E o André Luiz, para quem ainda não leu o livro, um espírito que viveu aqui no Brasil, ao morrer, ele morava na cidade do Rio de Janeiro e tem uma colônia espiritual acima do Rio de Janeiro que é chamada Nosso Lar, que dá o nome ao livro. Então, o André Luiz morreu, era médico, chegou no mundo espiritual em uma situação muito difícil porque ele era muito inteligente, tinha o poder do pensamento muito bem trabalhado, mas, do ponto de vista emocional, ele ainda precisava de muita coisa. E, além disso, parece que ele era daquela estrutura do poder. Por quê? Porque ele organizava tudo, ele tinha uma clientela, ele tinha dinheiro, ele controlou a família, os filhos, ele organizou tudo, mas esqueceu do lado emocional e espiritual da vida. Então, ele chega no mundo espiritual, logo depois que ele morre, depois do desencarne, e ele vai para uma região do mundo espiritual que é uma região entre a Terra, nós encarnados, e o mundo mais equilibrado. Então, essa região é chamada no livro lá de umbral, portal, local de intermediário entre os espíritos mais equilibrados e o homem encarnado comum. Então, ele chega lá, passa oito anos no umbral, depois ele é recolhido num dia que ele está, realmente reconhece que ele não era superior a ninguém, que ele era um filho de Deus como qualquer um de nós, então ele faz uma prece sincera e percebe a ajuda do mundo espiritual, e então ele é recolhido e vai para o hospital lá no mundo espiritual. Aqui eu vou fazer um parêntese, que às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, no mundo espiritual basta pensar que as coisas materializam. Aqui na Terra também. Alguém pensou nesse auditório e ele foi materializado, só que não é de uma hora para a outra. Primeiro projeto, surgiu no coração, na cabeça de alguém, mas gasta-se tempo para fazer. E o André Luiz então chega no mundo espiritual, começa a conversar com o enfermeiro, e assim que ele melhora, ele fala assim, aqui no mundo espiritual a gente não recebe visita, não? Aí o enfermeiro fala assim, os nossos parentes, ele falou, vem sempre visitar a gente aqui. Não, porque meu pai faleceu três anos antes de mim, minha mãe muito tempo antes, e eu não recebia visita de alguém até hoje. Aí o Lízes, que o enfermeiro fala para ele, olha André, a sua mãe te segue há muito tempo, desde a sua vinda para o mundo espiritual. Ela pediu, intercedeu por você, pediu clarence para te localizar na região do sofrimento em que você estava, e trabalha por você e por muitas outras pessoas. Ele falou, e ela pode vir aqui me ver? Ele falou, perfeitamente. Ele falou, então eu vou querer, eu vou pensar, ela vai vir, ela vai vir. põe no livro desse jeito a frase. Aí ele fala, Lízia sorriu com inteligência e explicou-me. Não basta apenas desejar, tem que desejar, saber desejar e merecer. Ele pensava que com a força do pensamento, pronto, estou chamando a mamãe, resolve? Não resolveu. Então entre o seu desejo e a realização dele, tem um trabalho a ser executado. E aí explica para ele que no mundo espiritual também, a força do pensamento, logo depois que a gente tem o nosso plano, requer a força do trabalho para que a gente tenha a realização. E isso ele vai mostrando em várias partes do livro. Por exemplo, ele sai um dia e vai passear lá no bosque das águas em companhia do Lízias. E aí, ele sai então do parque hospitalar e entra, toma um tipo de ônibus, o aeróbus. Então, o que é o aeróbus? É um ônibus que voa, volita, anda alto e baixa assim para pegar os passageiros, sobe de novo. Ele fala que é parecido com o movimento do nosso helicóptero comum, mas é um ônibus que carrega muita gente. E ele ficou encabulado com o veículo, falou assim, a velocidade era tanta que não dava para perceber os prédios, não dava para perceber onde que a gente estava andando. E ele andou a cada 3 km, aquele veículo fazia uma parada e gastou 40 minutos para chegar lá no bosque. E ele ficou tão empolgado com esse ônibus que ele quis visitar a oficina de reparação daquele veículo. Aí mostra mais uma vez que o pensamento positivo precisa de um local de trabalho. Não é igual a gente pensando que o cara mentalizou o ônibus e ele aparece. Aí dá manutenção para quê? É um ônibus espiritual. Não é verdade. O mundo funciona dessa forma que nós estamos acostumados mesmo por aqui. Então não adianta a gente pensar que com a nossa genuidade a gente vai mentalizar coisas positivas e elas vão acontecer sem que haja trabalho. A força do pensamento precisa estar conectada com a força do coração e precisa haver trabalho para que haja realidade. Nós vamos pensando nessas estruturas, nesse jeito de viver e aí paramos para pensar o que nós estamos fazendo da nossa força do pensamento. Porque a força do pensamento por si só ela é neutra. Nós podemos se a gente imaginar uma pessoa que assalta um banco ele também parou e fez um projeto. Aí ele planejou com cuidado cada detalhe depois ele foi para o trabalho executar o projeto e teve um resultado. Vamos supor que essa pessoa tenha conseguido fazer esse assalto ter levado muito dinheiro e tenha ficado rica. Se isso aconteceu, para ela, no pensamento dela, foi um sucesso. Mas, no nosso pensamento, essa pessoa fez um ato desonesto, prejudicou muita gente e todo esse caminho que nós já conhecemos. Então, todo o nosso projeto tem que ser pensado em termos de resultado final. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade é de entender o lugar que a gente vive e o nosso pertencimento. Geralmente, se a gente nasce numa família de pessoas honestas, então nós vamos nos sentir inocentes toda vez que a gente voltar para casa e não tiver prejudicado ninguém. Mas, se nós nascemos numa família em que o correto é roubar, vamos supor que a gente nasce numa região, numa favela, num lugar onde as pessoas recebem com gratidão aqueles que são capazes de roubar muito. Então, a criança daquela família, se ela sair de casa e não conseguir roubar nada, ela chega triste, culpada. Então, o processo de culpa e inocência, ele tem a ver com o local onde que a gente nasceu, o grupo que a gente pertence, e isso não tem a ver com bem e mal. Aquela criança vai voltar para casa se sentindo culpada porque naquele dia não conseguiu roubar nada. A longo prazo, se ela continua ali, para ela roubar é um bem. Então, a gente vê que o pensamento de base ou o sistema de crença que cada um de nós carrega define mais ou menos a quantidade de paz e alegria que a gente tem no coração. Daí a gente precisar de uma religião, porque a religião nos conecta com a espiritualidade, com o código de viver. Como é que é o código de viver de uma pessoa que é evangélica? Ela tem que ter uma Bíblia, ela tem que ler a Bíblia. Mais do que isso, se ela quiser caprichar mesmo, ela vai precisar decorar e saber aquele decor para usar no dia a dia. E ela tem um compromisso com a igreja, com aquela comunidade, tem uma roupa que ela veste para ir para aquele lugar, é o lugar mais importante da vida dela e ela vai seguir esse padrão. Nós seguimos um outro padrão, mas que também espera-se do Espírita. Então, quando nós estamos na religião, nós encontramos um pensamento que orienta a nossa conduta para o bem e para o mal e também para a nossa inocência e a nossa culpa. Agora, como é que é a nossa consciência em relação à culpa? Depende do nosso pensamento. Quase sempre todos nós carregamos muita culpa. E o pensamento e o sentimento da culpa tira a nossa energia. Quando nós estamos no sentimento da inocência, de não estar devendo nada, a gente tem mais potência de vida, mais alegria para viver, para realizar as coisas. Toda vez que a gente pensa, que a gente reconhece que a gente errou, a gente fica na culpa, então nós perdemos essa potência de vida e vamos andando para o lado da depressão e às vezes até para a vontade de morrer. O que a gente pensa, não adianta, eu não consigo parar de errar. Se for uma pessoa daquela primeira estrutura que eu falei que nem entrou no mundo, ela não vai estar tão sofrida com o problema da culpa. Mas se for alguém muito rígido, que é organizado, que é metódico, que cumpre os deveres, que paga a conta em dia, essa pessoa geralmente tem muita dificuldade para se perdoar. Quase que sempre essas pessoas não admitem sequer o erro. que é a coisa mais humana que existe. Viver tem erro. Então, se a gente erra, a gente tem duas opções. Ou a gente fica na culpa, martirizando, nossa, como que eu fui fazer isso? Só eu mesmo e aquela lamentação toda. Ou a gente honra o aprendizado e fala, a partir de hoje, eu vou fazer melhor. Quando nós pensamos numa pessoa que fez isso muito bem, voltaríamos, então, no nosso amigo apóstolo Paulo. Ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Muitos. Diretamente do Estevão. Quem lê o livro Paulo Estevão vai perceber que o Paulo, ele perseguia os cristãos e ele foi responsável pelo apedrejamento do Estevão. Ele tinha diante de si uma consciência e vale para aquilo que a gente conversava, ele tinha diante de si uma ideia de que ele estava fazendo um bem muito grande matando cristãos. Ele não pensava que ele estava fazendo mal. Jesus vai lá e procura esse homem. Veja bem, por que Jesus não procurou outro que não tinha matado ninguém, que fosse aquela pessoa que a gente admira? porque a pessoa não teria a força que tinha o Paulo. O Paulo poderia ter parado e falado nossa, eu já matei tanta gente, Jesus. Eu não sirvo, não. Eu vou ter que ir para o umbral umas dez vezes, ficar lá um tempo. Aí depois que eu pagar minhas contas espiritualmente, sofrer muito, aí eu volto e vou trabalhar na sua seara. Mas o que o Paulo fala? O que queres que eu faça? A pergunta que ele fez talvez seja a pergunta que caiba a cada um de nós nesse momento. O que será que Jesus quer que a gente faça da nossa vida? Independente do tanto de erro que a gente já teve. Então, o Paulo, ele fez a diferença porque ele honrou o convite. Então, ele voltou, foi ser tecelão humilde, deixou a carreira lá de um homem da lei, um doutor da lei, seria um juiz sacerdote. Esse sacerdote, ao mesmo tempo, então, era um poder fantástico. Ele deixa tudo isso, volta para dentro de si mesmo, começa a fazer um trabalho simples para ganhar sua subsistência e então começa a trabalhar junto dos apóstolos. Junto dos apóstolos não, porque quando ele procurou os apóstolos, o Pedro ficou morrendo de medo. Esse cara perseguia cristão até esses dias. Será que ele não está aqui armando alguma coisa? Então, ele não encontrou muito acolhimento junto dos apóstolos e ele foi fazer o trabalho que ele tinha que fazer e se tornou um dos mais importantes, talvez o mais importante da divulgação da doutrina, do cristianismo. E é isso que nós podemos fazer com o nosso pensamento, com o nosso sentimento e com o nosso trabalho. Não adianta a gente ficar parado chorando o tanto que a gente já errou. Jesus, em muitas situações, provou que quem estivesse em pecado atire a primeira pedra. E quando ele falava, ninguém atirava. Isso vale para qualquer coisa, não só para mulher adúltera. Então, nós podemos parar, pensar o que estamos fazendo da nossa vida, analisar realmente quanto tempo ainda temos pela frente, quanto trabalho podemos realizar. Isso é utilizar a nossa força do pensamento no sentido positivo. Lembrando que nós vamos precisar do projeto, nós vamos precisar do trabalho para depois escolher o resultado. então, meus amigos, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, agradecer a oportunidade de voltar aqui, né, Nilce, Terezinha, e estar podendo comentar sobre esses temas do Evangelho. Eu penso que é muito importante que a gente relembre também um outro ensinamento que o Emmanuel comenta muito bem no livro Consolador quando ele fala do conhece-te a ti mesmo. Para que a gente possa fazer alguma coisa, nós precisamos saber em que ponto nós estamos. Como é que eu estou enquanto espírito, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto profissional, seja lá as suas relações, analisar isso. Ter ouvidos de ouvir o retorno que as pessoas querem dar. geralmente a gente pergunta alguma coisa assim e fica esperando os elogios, mas também é bem-vinda a crítica que nos ajuda a crescer, para a gente poder fazer melhor o trabalho que nos cabe. E gostaria de encerrar com algo que é um verbo que sempre que eu posso eu gosto de falar dele, que é o verbo recomeçar. Não interessa o que nós fizemos até antes de chegar que todos nós podemos recomeçar. Agora a gente precisa recomeçar de um outro jeito. O Einstein fala assim, fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, isso é loucura. Então nós precisamos fazer de um outro jeito para ter um outro resultado. E todos nós, sem exceção, assim como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, como Pedro que foi lá e cortou a orelha do soldado, cada um dos apóstolos a gente tem um pouquinho deles. Mas a gente tem também a força para continuar a nossa tarefa fazendo melhor e amando o nosso semelhante usando a nossa força emocional e a nossa força mental. Muito obrigado a todos, uma boa noite, grato, Nilce. Até o ano que vem. e até o ano que vem.